O homem que cometeu está na casa dele bem sossegado. Com a proteção da polícia, com a proteção do governo, e agora nós, quem vai nos defender? Não prefere o doceano oeste africano, a polícia doceano oeste africano, quem vai nos defender? Eu tenho um problema aí para resolver. Presidente, senhora, sua excelência, seu rei, por favor, levo o recado no seu presidente. Os dois africanos querem nos incluir. Aqui, a ajuda a muitos trabalhistas anulados, todos acabaram, só ficaram dois anulados. Por se antes anulados, conta com o dedo um ou outro. Nós do combustível somos cinco, cinco anulados e um estrangeiro. Querem nos tirar, nós dos anulados, o direito no estrangeiro, para eles ficarem a vender combustível. Alegam que veio o documento da Sonangor. O documento que veio, se há algum papel da Sonangor, é com relação à prova da Sonangor. Não tem nada a ver com as bombas de bandeira grande. Querem nos matar um negócio, os morços vão ficar novamente empregados. O governo está a mudar com o desemprego. Agora, a mais essa, nós vamos fechar, porque a 160 nós não vamos conseguir vender. Nós pagamos transporte, propõe combustível aqui. Vendemos 250. Em vez do governo nos chamar, deixar no meio terno para nos ajudar, o governo não nos chama. Pedimos audiência, o governo não quer nos receber. Porque o país já está em trânsito dos estrangeiros. Fiquemos atentos. Os estrangeiros estão a luzir do livro. Eles estão a tomar conta de tudo. Nós vamos ter que ficarmos no meio disso tudo. Olha que nós vamos ficar no meio disso tudo. A lei é para o almoço estrangeiro. Aqui no Nucapa, a lei é só para o almoço. Os estrangeiros estão lá na casa dele, a vender o combustível e a perder. E nós aí, queriam me pôr eu na cadeia. 20 anos a servir o município, até ontem queriam me pôr na cadeia. A boca febana que nós estamos a viver aqui no Nucapa. Sua excelência é isso que eu queria dizer. Leva o nosso recado, presidente. Nós estamos a sofrer. Eu sou da Lula Sul aqui. Sou Catarina Santos, sou da Lula Sul. Mas já faço o meu negócio aqui no Nucapa há muito tempo. Os outros colegas estão lá fora, não conseguiram entrar. Então eu falo em nome, em nome deles. Velem por essa profícia. O estrangeiro vai vir, vai nos escravizar. Vamos abordar o Nucapa. Rádio Cuiabué, Rádio Cuiabué, a número um, a número um.